Para uma categoria específica que é dos professores, mas uma situação bastante similar já movimentou a nossa audiência em relação à enfermagem. O que aconteceu? Temos um piso aí para os professores do Paraná que muitas prefeituras estão lutando na justiça para não ter a obrigação de pagar porque não tem dinheiro. Dizem que não tem de onde tirar recursos para conseguir arcar com esse reajuste do piso dos professores. Pois esse impasse, que também já aconteceu com o setor da enfermagem, no caso dos professores, acaba de ganhar um novo episódio. Um posicionamento do Tribunal de Contas do Paraná sobre este reajuste. Quem vai contar para a gente é a Manuela Niklevics. Bom dia, Manu. Oi, Rafa. Um bom dia para você mais uma vez. Bom dia também para o Riva e para todos que nos acompanham. Essa decisão por parte do Tribunal de Contas do Estado aconteceu em resposta a uma consulta que foi formulada pela Prefeitura de Pinhalão, que é um município do Norte Pioneiro aqui do Paraná. Então, só para a gente entender exatamente do que estamos falando. Houve uma portaria do Ministério da Educação que determinou que a partir de 2023 seria necessário um reajuste de 15% no piso salarial dos professores de educação básica. Então, o valor deste piso sairia de R$ 3.800, aproximadamente, para pouco mais de R$ 4.400. Só que muitas prefeituras estavam questionando isso junto à Justiça Federal e algumas delas conseguiram até decisões favoráveis para não realizar esse reajuste em 2023. Foi o caso de duas cidades aqui do nosso estado, os municípios de Paranavaí e também Itapejara do Oeste. Qual que foi a decisão e o entendimento da Justiça Federal nestes dois casos em específico, dois casos, aliás, que tiveram aí essas decisões acontecendo de forma independente, mas em que os juízes tiveram o mesmo entendimento, de que qualquer tipo de reajuste de piso salarial não poderia acontecer por parte de uma portaria do MEC. Deveria acontecer por uma discussão, um projeto de lei lá no Congresso Nacional. Bom, agora vem um entendimento diferente, então, dos conselheiros do TCE que analisaram aí que o pagamento com fundamento nesta portaria pode, sim, ser realizado em razão da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Então, eles entendem que o reajuste, na verdade, não configura nenhum tipo de desrespeito à nossa Constituição Federal, a não ser que seja reconhecida a violação em sede de controle de constitucionalidade. Então, é discussão que continua por aí e a gente vê esses entendimentos diferentes por parte de juízes, né, da Justiça Federal e dos conselheiros do Tribunal de Contas aqui do nosso estado. Rafa, Riva, volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Tá aí, Riva. Então, mais um capítulo. A gente sabe que o Tribunal de Contas, muitas vezes, se posiciona e a Justiça tem um entendimento completamente divergente do Tribunal de Contas. Isso acontece em cima de várias questões. Um exemplo... Dez em dez. É dez em dez. O Tribunal de Contas manda um posicionamento e a Justiça fala... Ah, tá, legal. Bacana. Bacaninha. Senta-a-la, Cláudia. Então, até o momento, os municípios têm conseguido, na Justiça, decisões, em primeira instância, que garantem a eles aí a questão do não pagamento desses proventos, do reajuste, por exemplo. No caso da enfermagem, foi para até no Supremo a situação e ficou claro. Até que se indique a origem do pagamento dos recursos, não vai pagar. Da onde vai sair o dinheiro? É, daí muita gente vê aquela crítica assim, ah, mas na hora de aumentar o salário dos ministros do Supremo, que já ganhou um absurdo, aquilo aconteceu rápido, os vereadores, quando vão reajustar, acontece rápido. De fato, porque existe uma justificativa técnica de que tem dinheiro no caixa. Orçamento próprio. É, verba repassada com os nossos impostos, mas tem. Então, em tese... Fazem o que quiserem. É, a gente vê essa série de aprovações em várias cidades do Paraná, que não só o RND, o Jornal da Manhã, também vem registrando, mas eles conseguem garantir o pagamento, porque tem de onde tirar. Ah, no caso das classes trabalhadoras, como enfermeiros e professores, as prefeituras ficam... Tá, como é que eu faço agora? Um resumo é esse, o executivo não tem de onde mais tirar dinheiro. Por mais que Curitiba diga ser superavitária, aquele monte de coisa, você já vem com um superávit, mas esse orçamento já vem sendo comprometido. Você tem crescimentos orgânicos aí, em folha de pagamento, em aposentadoria, aquele monte de coisa. Já vem pesado. Ah, estamos aqui com o superávit, mas quando você vai ver, já está tudo basicamente comprometido. É isso, gente. Criaram o piso, ele tem que ser criado, acho que você tem que beneficiar, sim, os professores, você tem que beneficiar, sim, os enfermeiros. Mas não disseram de onde vai sair o dinheiro. Não deram a fonte de custeio. Disseram, ó, nós vamos aumentar, beleza, beleza, os prefeitos que paguem. Porque no fim das contas é assim. O SUS é federal, mas ele é tripartite. Estados também dão contribuição, a União dá sua contribuição e as prefeituras acima de tudo. Quem bota para rodar o hospital público é a prefeitura. Tirando alguns poucos hospitais federalizados que você tem no Rio de Janeiro, principalmente. É o governo do Estado que põe para rodar. Então, essa conta não fecha. E se a conta não fecha, não tem como pagar. Enquanto a justiça não decide, Rafa. Enquanto não disserem, o dinheiro vai vir daqui. Vai sair do Ministério da Saúde com essa fonte de custeio. Vai ser repassado aos prefeitos, um a um, para que paguem o aumento. Não adianta sancionar. É claro que iam judicializar. E quando você cria uma despesa, você tem que dizer de onde vem a grana. Na parte privada, é simples. Você repassa ao consumidor. Certo? Não, tem o piso da enfermagem. O enfermeiro tem ganho no mínimo isso aqui. O seu plano de saúde, quando você for usar, que normalmente os planos de saúde hoje têm os seus próprios hospitais, ele vai aumentar o valor. Vai colocá-la na justificativa, a ANS vai liberar. Mas e na parte pública? Esse é o grande X da questão. A valorização é necessária, mas ela precisa ser feita equilibrada. Equilibrada. Vão ter que cortar de outros cantos para pagar isso a partir de agora. Como? Esse é o grande X da questão. É a mágica de se fazer gestão pública no Brasil, Rafa.